Um ataque aéreo israelense matou um comandante de elite do Hezbollah no sul do Líbano nesta segunda-feira, oito, o mais recente de uma crescente troca de ataques ao longo da fronteira que aumentou o temor de outra guerra no Oriente Médio. O ataque a um SUV matou um comandante de uma força secreta do Hezbollah que opera ao longo da fronteira, de acordo com um oficial de segurança libanês. O Hezbollah identificou o combatente morto como Vissam Altavil, sem fornecer detalhes. Ele é o integrante mais graduado do grupo armado a ser morto desde que o ataque do Hamas no sul de Israel, em 7 de outubro, desencadeou uma guerra total em Gaza e combates de menor intensidade entre Israel e o Hezbollah, que se intensificaram desde que um ataque israelense matou um líder sênior do Hamas em Beirute na semana passada. Veja a seguir imagens do funeral do comandante do Hezbollah que morreu ontem em um ataque israelense. o O U o o A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL